E aí todo mundo, Yudaki e Rux. Hoje a gente vai fazer uma coisa para vocês. A gente recebeu algumas coisas da Razer. E a gente vai apresentar para vocês alguns produtos. Vamos abrir aqui o 3D Delta da Elite. É legal, é um mouse gamer que é muito bom. Tem 6 botões, no total dois do lado, esses dois para cima. E claro, os dois botões no lado dos dedos. E um mouse que basicamente vai ajudar bastante vocês. Se você quer jogar com Bind, com Macro, etc. É muito confortável. Nunca tinha problema com isso. E você vai descobrir agora. Mas eu acho que vai gostar bastante. Agora, segundo produto, vamos abrir o Cracken. O etc. Fome. Então eu já usei também. E você nunca? Não. Então vamos descobrir junto. Aí! Mas parece bem confortável. Eu gosto disso. Muito confortável. E importante. Quando você joga há bastante tempo com um fone, às vezes você tem dor na cabeça. Mas como você descobriu produtor e nunca tinha isso. O som dá um 7.1. Pouco fone tem isso, mas parece ser muito bom. É bom para o gaming, mas é bom também para ouvir música. 7.1 é muito bom para fazer os dois. E quem não gosta de jogar ouvindo música, né? Agora o próximo produto vai ser o teclado. O teclado do Rux. Ele não tem emenda. Eu já tenho um. Então ele vai ser ele que vai abrir. Ele vai descobrir essa coisa mais segura do mundo. Mas eu adoro digitar como teclado do Rux. A sensação dos dedos é muito boa. É jogar ainda mais caro. O que é muito legal sobre Rux. É todas essas luzes que você pode configurar, mudar, adaptar como o jogo de você. Se você gostar de jogar Liga Feijão, World of Warcraft, etc. Faz o que você quer. Você pode montar as cordas. Então a gente recebeu todo esse equipamento. Teclado, mouse, fone. E a gente precisa de um lugar para colocar tudo isso dentro. E por isso tem uma mochila. Mochila Razer que a gente recebeu também. Eu nunca tinha isso antes. É muito bom. A gente precisa desse tipo de coisa, de equipamento. Porque quando a gente vai no CD-Roll, a gente tem que levar tudo. E para ser honesto, eu gosto muito do design. Dentro tem vários lugares onde você pode colocar várias coisas dentro. E vamos ver se tudo pode acabar dentro. O teclado. Tira um pouco para entrar. O fone. O fone. Vamos ao fone. O mouse também. O mouse. Eu vou saber que a coisa mais difícil de acabar em uma mochila e o teclado geralmente. E o que é bom com esse tipo de mochila. O que é dentro, o teclado funciona. Vai dentro dessa mochila. Então, gente. Isso é tudo. Os quatro equipamentos da Razer. Fone. Mouse. Teclado. Mochila. A gente recomenda tudo isso para vocês. E agora ele vai provar tudo isso na SoloQ. Isso aí, meninos. A gente viu todos os produtos da Razer. Você pode achá-los na nossa loja. Que vai ser já já. Você vai ver. Vai ter muitas coisas sobre RED e Razer. Vai ser bem legal. Então... Vamos torcer para a Canind e os outros patrocinadores. Nossa, gente. Então vamos lá, gente. Obrigado e abraço. Abraço. Tchau. Tchau.